Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui na loja Mendinstein, dia da gente brincar juntos Correria de final do ano, mas eu vou tentar mostrar todas as novidades pra vocês, falando o precinho Lembrando que a loja é só de atacado, tá bom? Então vem comigo Vou começar mostrando bonequinhas pra vocês, tá? Essas aqui, olha, vieram reposição, então vou mostrar as reposições e as novidades pra vocês Sereia pequenininha, assim, a coisinha mais fofa, R$4,50, vem a sereia e o acessório Tem na cor rosa, roxa, verde e azul, R$4,50 Tem esse modelinho aqui de R$6,00, que ela é articulada, mexe os bracinhos, a cabeça e a cauda Tem rosa, roxa e amarelinha Tem esse modelinho aqui de R$9,00, deixa eu ver se eu vou conseguir, gente, acender aqui Ó, ela acende a cauda, tá? Também mexe os bracinhos, mexe a cauda, a cabecinha Tá R$9,00, tem assim, roxa, rosa e azul Essa aqui também veio reposição, tá? Tá R$13,00 Ela tem azul, rosa, acho que é azul e rosa, gente E aí esse aqui é um modelo novo de R$14,00 Que vem a boneca, a filhinha e os acessórios por R$14,00 Tá muito barata E ela tem luz também, tá? Aí tem na cor verde, na cor azul e na cor rosa Boneca bela R$13,00, ela vem com vestido de festa, colar, brinco, sapatinho E acessórios, tá? R$13,00, tem várias opções de roupinha Olha que coisinha mais linda, isso aqui no amarelo Essa aqui branquinha com prata, outro tom de rosa Também tem, olha, na cor azul, que tá bem bonita E no pink também, tá? Essa aqui R$13,00 É, essa bonequinha princesa aqui é a coisa mais fofa Olha que essa carinha R$10,00, tá? E tem opções, tá? São as princesas baby Que coisa mais linda, gente Olha isso aqui Ah, não, muito bonitinha Olha que legal, gente Essa aqui veio reposição É a boneca com a filhinha Vem trocas de roupinhas, tá? Capacetinho Tem mais acessório ali embaixo, menina Tem um skate ali Ela sai R$20,00 E outra novidade é essa aqui, olha Que eu acho, gente Que é daquele Miraculous É, tem três modelos, tá? Tem esse aqui, que é a menininha de cabelinho azul Que vem com o bichinho vermelho E vai com vários acessórios Tem essa aqui, que ela é ruiva E vai com o bonequinho azul E tem essa aqui, que tem a roupinha e o cabelinho preto E vai com o bonequinho preto Eu não sei qual delas que é a mais famosa Não sei se são as três Mas aqui tem os três modelos R$20,00 E ela vai com vários acessórios Tá valendo super a pena Sonic, Luigi e Mario Eles estão saindo a R$11,00 Cartelinha de leguinho assim, gente Olha, o personagem com acessórios R$10,00 Tem esse modelo, esse Tem dos bombeiros Tem outro aqui dos bombeiros Aí tem assim, olha Também de R$10,00 Tem conjuntinho assim, olha Que é o relógio com o celular Que ele tem projeções Ele é como se fosse um binóculo, sabe Aí tem na princesinha Sofia Tem nessa bonequinha aqui Hello Kitty Cinderela E tinha vários outros personagens É porque foi acabando Deixa eu ver se eu acho mais algum aqui Olha, tem do pônei Tá Tinha vários personagens Inclusive vários masculinos Mas acabaram Porque final de ano é assim mesmo, né Eles aqui estão R$15,00 Aí mais masculinos Vai ter esse modelinho aqui Que também é R$15,00 Que vem com personagem Dois carrinhos de fricção E o relógio Aí tem de alguns personagens Tá, ó Tem do Thanos Batman Tem esse modelinho aqui Que é o reloginho Com três carrinhos de fricção Que tá R$10,00 E tem esse modelinho aqui Que é o relógio Com dois carrinhos de fricção E o óculos R$12,00 Reloginho com carteira R$12,00 Tem tanto personagens Pra menina Quanto pra menino, tá Tem, olha Outros personagens aqui Tá, ó Bem R$10,00 Deixa eu ver se tem diferente Aqui LOL também, ó LOL Aí tem esse outro aqui, ó R$12,00 Dos Vingadores Tá, sai R$12,00 Reposição do minigame Ele está R$10,00 Tem várias opções de cores AquaPlay Eu mostrei pra vocês no Instagram Que veio reposição, né Olha, vários modelos R$7,00 Tem um modelinho assim, olha Parece todo tecnológico, né menina Ai, caiu Pronto Ó, tem outros modelos aqui Tem mais um aqui no alto E eu vou dar o zoom Pra vocês verem o lado de cima, ó Porque esse modelinho Com personagens Isso é R$7,00 Esse aqui É o escalador Tá, esse aqui Vem com dois escaladores Na embalagem R$5,00 E ele é importado E tem também Olha, a versão Escalador De heróis, tá Que ele sai R$5,00 Também Cartela de personagens Ó, vem Cinco heróis R$16,00 E veio reposição Também Desse Homem-Aranha aqui Aí vem o Homem-Aranha Vermelho e o Preto Gente Que eu não sei o nome do Preto Mas enfim, né Esse aqui tá R$20,00 E vem com cinco bonecos Tem Blade Assim, de R$6,00 Tem esse modelinho aqui Da cartela De R$10,00 Aí tem cores diferentes Da Blade E tem esse modelinho aqui Que vem duas Blade São com luz, tá Tá R$14,00 Também tem outra opção de cor Essa aqui, gente Não é com luz, não Ela é de ferro, tá Que tem uma qualidade superior E é essa pista aqui Muito legal, ó De Blade Isso aqui é bem diferente Tá R$16,00 Vem com duas Blade E elas são de ferro, tá Uma qualidade superior Vai durar mais tempo Reloginho Lego Saindo a R$15,00 Tem de vários personagens Tem pescaria também, tá Esse pega-pata é novidade Tá R$13,00 Aí tem o pega-peixe Também é R$13,00 Vem com quatro peixinhos E a varinha E aí tem esse aqui Que ele é maior Que tá R$20,00 Vai a varinha E vai oito bichinhos Seis peixinhos E dois patinhos Pega-peixe Esse aqui, gente Ele tem uma varinha E você pesca assim Colocando na boquinha Muito legal Ele é a pilha Ele tá R$20,00 Luva com lança-fichas Essa aqui são de personagens São de heróis Tá R$20,00 Aí tem homem de ferro Tem homem-aranha Hulk R$20,00, tá Esse kitzinho aqui De trem Tá R$35,00 Olha que trem, gente O nome é tremzinho fofo É fofo mesmo São vários vagões E a criança vai unindo Como ela achar melhor Tá Você vai ligando um no outro Faz várias composições Tá LOL surpresa na cartela Vai a bola surpresa A LOL E acessório R$20,00 Tem outras opções também Lucas Neto A turminha dele São os Funkuzinhos Vem seis personagens Por R$30,00 Aí tem essa outra versão aqui Que os bonequinhos são assim Ai que bonitinha a serinha aqui Que sai R$25,00 São cinco personagens Aí tem também Da turminha do Luca Também R$25,00 Essa cartelinha aqui Olha R$25,00 Harry Potter R$25,00 Tem também esse aqui Do Pocoyo Olha que graça, gente R$30,00 E tem também Olha a cartelinha da Polly Que vem três bonequinhas O coração com luz E acessórios R$25,00 também Olha só esse Antestresa aqui Gente Ela brilha Tem LED Tá E aí ela vai com uma cordinha Tá Tá R$7,00 É uma anêmona Aí você aperta assim Gente Olha É muito gostoso Isso aqui é muito bom Olha o telefone Aí tem assim Olha Roxinho Tem pink Tem verdinha Azul Amarela E verde lima Um verde neon E aí sai R$7,00 Esses tubos aqui Antestresa São R$5,00 Tá Aí tem, olha Várias opções de cor Deixa eu mostrar pra vocês Tem, ó Roxa Verde Azul Laranja Tem pink Também, tá Aí são várias cores Gente, ó No pacote aqui Dá pra ver todas Pacote assim R$5,00 a unidade Tá E aí ele tem LED Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês Ó Ele pisca assim Pisca assim E fica aceso Aí depois apaga Deixa eu mostrar no vermelho Ó Tá bem barato R$5,00 E vai com LED Então assim E isso aqui é um antestresse Deixa eu pegar um aqui Pra mostrar pra vocês Que aí vai torcendo Assim Vai mexendo Menina Olha Aí a criança O adulto Todo mundo vai se desestressando Precisa, né? Tadã Upa, upa Cavalinho Também chegou, tá gente? R$35,00 Eu queria montar nele Pra mostrar pra vocês Com certeza Mas vai ser um mico Muito grande, né? Eu acho que tem som também Tem, ó Que legal Eu queria montar nele Mas primeiro que vai estourar, né? Porque o negócio deve ser Pra quem tem o quê? 30kg Eu tenho 10 vezes esse peso Aí não dá Aí quando aperta assim Adorei Vocês gostaram? Ai gente Fazia tempo que não viu O paulo A criança pega aqui E pula Reposição de cartelinha Assim, olha 4 motinhos 4 carrinhos R$10,00 Aí tem esse modelinho aqui Que são 6 carrinhos R$15,00 E esse aqui Olha Carrinhos de obra R$12,00 Eles são roda livre Conjuntinho assim Olha De carrinho de bombeira fricção R$10,00 Vem 4 Carrinhos do exército Fricção também R$15,00 Vem 6 carrinhos Kit cozinha R$12,00 Chegou modelinho novo Olha esse aqui, gente Com o avião frito E a salsicha Que fofinho R$12,00 Aí tem esse outro Também com a pizza Popipo Do Harry Potter O famoso fumo, né menina? Olha só Tem nesse modelinho De 18 E aí tem assim Na caixinha também R$18,00 Carrinho do exército Roda livre R$8,00 Tem esse marronzinho E tem esse aqui Verdinho também Carrinhos de obra Esse aqui, gente Ele é montessori Vai com a chavinha A criança monta e desmonta O carrinho várias vezes É bem educativo Além de ser um carrinho De roda livre, né? Pra criança brincar E ele sai no valor Doze reais Carrinho de corrida Fricção Dois reais Por esse preço Você não vai encontrar Por aí, gente Tem na cor amarela Na cor azul Na cor verde E na cor vermelha Tem dois modelinhos, gente De carrinho Que dá cambalhota Tem esse aqui Que é com pilha E tem o outro Que é com fricção, tá? Vou mostrar esse aqui Pra vocês Ó, como que ele é bonitinho E aí a rodinha dele É como se Se fosse, olha Toda, tá vendo? Uns pininhos Aí você liga aqui, né? Depois que você coloca a pilha E ele vai embora Deixa eu ver se ele vai dar A cambalhota aqui Deixa eu colocar ele pra cá Pra vocês verem Porque aqui a caixa impede Eu vou tentar achar Um lugar livre Pera aí Vem tá aí, menino Aqui, ó Acho que vai dar Ó, tá vendo? Ele vai virando Ó Ele só precisa sair daí, né? E ó Ele se vira sozinho Ó, tá vendo? Ó Ele vai embora E tem esse modelo aqui Que ele é a fricção, tá? Ele é fricção pra frente E ele tá R$15,00 também, tá? Vamos ver se eu vou conseguir brincar, gente Porque talento aqui A gente não tem muito, não Essas bolhas de sabão, gente Elas são muito legais Vocês já brincaram Tem, assim, um negócio E você sacode O pêndulozinho branco aqui E sai um monte de bolha Tá R$6,00, tá? E tem dinossauro Tem de caminhão E tem de flor também, tá? São três modelos Que tem disponíveis agora na loja Vocês viram só Quanta coisa legal, gente? Muita variedade, né? Na loja física O mínimo são R$300,00 O WhatsApp no mínimo R$500,00 Eles enviam pra todo o Brasil Ônibus de excursão Ou transportadora, tá bom? Tudo aí pra facilitar pra vocês E vocês receberem mais rápido a mercadoria A loja física fica aqui na rua Miguel Carlos 137, a rua de trás do Bolsão de Compras Pertinho do Mercado Municipal de São Paulo Dá pra você vir pelo Parque Dom Pedro Pelo São Bento Mas a estação mais próxima é a estação da Luz, tá? Lembrando que a loja vende apenas atacado Pra você que quer realmente revender Você não precisa comprar a caixa fechada Você pode comprar por unidades Até completar o mínimo da loja Então é muito mais conforto Pra você sem precisar comprar da importadora Que te faz comprar uma caixa gigantesca Aqui eles fazem preço da importadora Comprando por unidade Então esse é um grande diferencial da loja Comprando pelo WhatsApp Eu vim na loja física Se puder falar que é minha seguidora Que segue a Caixa Tinha Isso ajuda bastante a fortalecer o meu trabalho E me ajuda a trazer cada vez mais fornecedores pra vocês Eu vou ficando por aqui Beijo Tchau